Você sabe que de uma mistura de solo com cimento dá pra fazer esse artefato chamado tijolo ecológico que pra fazer uma casa ele é fora de série. Construir com essa peça leva cerca de metade do tempo do método convencional, fora que é mais econômico e também te traz diversos benefícios pra sua vida nessa casa feita com esse tijolo. E pra ficar ainda melhor ele te traz um excelente lucro de venda. Por isso você traz um artefato de alto padrão pra construção de primeiro mundo. E pra fazer essa peça é mais fácil ainda. Eu vou te mostrar aqui a prensa manual de fabricar tijolos ecológicos. Como você tá vendo nesse vídeo, ela é de simples manuzir, podendo te dar uma excelente produção de tijolos ecológicos por dia. Só pra você ter uma pequena noção, o milheiro dessa peça custa cerca de mil reais pra ser feito. E o milheiro desse tijolo pode ser vendido até dois mil reais, dependendo aí da região. Ou seja, ele te dá 100% de lucro em cima do seu custo. Tá esperando o quê? É uma excelente oportunidade pra você ter o seu próprio negócio. E aproveita, porque essas máquinas aqui estão com 25% de desconto na hora da compra. E pra trabalhar com a prensa manual, é indispensável você adquirir o triturador de solo JAG pra poder triturar a mistura do seu solo com o cimento e ficar perfeita, bem homogênea. Entre em contato com a gente agora mesmo nesses telefones que estão aparecendo bem aqui do lado. Tanto os nossos consultores técnicos, quanto do nosso diretor aqui da empresa, Francisco Aguilar, que foi o liderizador dessa tecnologia, trazendo muita inovação. Você pode falar com ele e tirar todas as suas dúvidas também sobre a construção do tijolo, sobre o tijolo, sobre como vender o tijolo. A gente tá aqui pra poder tirar todas as suas dúvidas. Fora que quando você compra uma máquina aqui com a gente, você ganha um treinamento exclusivo, aprendendo a trabalhar, dar manutenção na sua máquina, aprendendo a vender o tijolo, aprendendo tudo que você precisa saber pra ter sucesso trabalhando com esse artefato. Então se você quiser vir ver essa máquina aqui e fazer o tijolo aqui com a gente, você pode vir nos visitar nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo, na rodovia Mogibertioga, quilômetro 60,5 em Vila Moraes, Monge das Cruzes, São Paulo. E as formas de pagamento, meu amigo, são pra facilitar para você ter o seu próprio negócio. Você pode pagar pelo cartão Belindex, pelo PagSeguro ou o nosso próprio termo de financiamento, onde você dá 20% do valor da máquina do nosso pedido, mas 20% quando a sua máquina ficar pronta, o restante você parcela em até 48 vezes. São 4 anos você foi decretar sua máquina com juros bem baixinho mesmo. Acesse também www.jarcal.com.br e veja mais sobre os nossos maquinários e também os projetos habitacionais. O juros ecológico já mudou a vida de milhares de pessoas com essa tecnologia de construção. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um forte abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto